Muito bem, Paulo Ramos, ficou parecendo que portar uma arma faz com que o cidadão se transforme automaticamente num criminoso. E hoje nós estamos vendo motoristas de táxi sendo assaltados e não tendo como reagir, pessoas transeuntes nas ruas sendo assaltados sem ter como reagir, casas sendo invadidas sem ter o seu proprietário como defender a sua família, porque virou crime o sujeito ter arma em casa até para se defender. Como é que você, que conhece esse assunto melhor do que ninguém, como é que você encara esse tema, meu querido? Bom, eu sou a favor do desarmamento. Eu compreendo muito o desespero das pessoas, compreendo o sofrimento, a angústia, mas eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas querem uma solução. Como eu também quero uma solução. Todos querem viver em paz, todos querem ter tranquilidade, todos querem trabalhar e, ao mesmo tempo, com o resultado do trabalho, proporcionar o que há de melhor para a sua família, para os seus filhos. Mas nós estamos sendo sempre empurrados para o debate de temas que eu chamo de transversais e temas que mobilizam, que apaixonam. E não debatemos as questões que eu sempre considero que são as questões mais fundamentais. E ficamos aprisionados, pautados, às vezes até por uma mídia, debatendo tudo aquilo que é a consequência sem o enfrentamento das causas. Eu, sinceramente, não acredito que o armamento da população, mesmo para a autodefesa, vá contribuir para a segurança. Pode haver uma compensação psicológica, mas os danos resultantes disso, na minha avaliação, serão danos muito mais dramáticos. Então, eu penso que, ao contrário, que é o desarmamento. Mas esse tema, para mim, não é um tema prioritário, porque eu tenho outros temas prioritários que não são debatidos, que nós somos jogados para discutir aquilo que interessa àqueles que controlam verdadeiramente o poder. E, por vezes, entramos em debates encarniçados sobre um tema e vamos vendo a ofuscação de outros temas que são muito mais relevantes e que, agora, por exemplo, o HSBC, que se transformou num banco comprovadamente para lavagem de dinheiro, dinheiro da corrupção, dinheiro do crime organizado, é pilhado na Suíça. Pilhado por quê? Porque um servidor, um funcionário, um técnico em informática, pegou toda a comprovação de contas numeradas e secretas e entregou a um jornal francês. Aí o HSBC diz assim, vai sair do Brasil, vai pagar uma multa de 40 milhões de dólares na Suíça para se livrar do processo e aqui está sendo comprado pelo Bradesco por quase 4 bilhões e vai continuar com algumas atividades no Brasil. Isso é de uma cara de pau grande. Mas isto não apaixona, pô. Isto não mobiliza, porque, na verdade, nós sabemos, e é isso mesmo, o crime que acontece na rua é o crime que agride mais. Esse crime é o que agride. As pessoas têm uma preocupação grande, tem que ter, com a vida. Com a vida, com a saúde, com a integridade física. E aí, o crime da rua é o crime do asfalto. Quem pratica esse crime do asfalto é aquele que não tem possibilidade de fazer a delação premiada, nem acordos de leniência. Muito bem. Ô, Jair Bolsonaro, eu vou... A pergunta para você é dupla. Eu vou incluir a colocação que o Paulo Ramos acaba de fazer. Eu quero saber, em primeiro lugar, qual é a sua opinião sobre a questão do desarmamento e depois o que é que você tem a dizer a respeito desse tipo de crime do colarinho branco do qual o Paulo Ramos também... sobre o qual o Paulo Ramos também fez as considerações dele. Desarmamento. Eu fico até preocupado em ver o Paulo Ramos, oriundo da Polícia Militar, agir dessa maneira. Eu não vou perguntar para ele se ele tem pó de arma, tá? Se ele anda armado ou não por aí. Eu não vou perguntar. Não pode perguntar, não ando, não. Só responda se for só assim ou não. Não, não ando, não. Eu tenho pó de arma, mas tem três. Não ando? Não ando. Eu não sei por quê. Se você tem, é para usar. Eu não vou comprar um jet ski para deixar na garagem de casa. Não, não, eu tenho... É o meu tempo aqui. Eu tenho porque está na carteira de identidade. Eu não vou comprar um carro para deixar em casa. Tá ok? Então, se ele tem pote e tem três em casa, em algum momento ele vai usar. E outra coisa, ele pode usar, pode até não usar arma na rua, mas com toda certeza ele dorme muito mais tranquilo daquele que não tem uma arma dentro da tua casa. Então, a questão da posse de arma, não me entender, teremos que seguir a legislação, a Constituição americana, que para mim é um exemplo para muita coisa, o povo americano. É um direito do cidadão portar uma arma. Geralmente esses de partidos, não quero generalizar, mas partidos PT, PSOL, PCdoB, falam muito em defender as mulheres, por exemplo. Falam em feminicídio, em estupro. Como é que você evita que uma mulher seja estuprada dentro da tua casa? Se ela tem uma arma embaixo do travesseiro. É a maneira que ela tem que reagir. O que coloca uma mulher? Igualdade a mim, ao goléfico aqui, ao cidadão aqui, ao fortão aqui, ao teu segurança aqui. É uma arma. Eu duvido se o fortão de segurança aqui vai querer se meter à besta com uma mulher frágil, vamos supor, pelo tamanho do corpo dele, sabendo que ela pode tomar uma arma. É questão de igualdade. Mais ainda, Ronaldo, mais do que a defesa da tua vida, da tua família e o teu patrimônio, eu entendo que é a primeira linha de defesa de um país democrático. Que todas as ditaduras, tá? No mundo todo, elas são basicamente precedidas por uma ampla campanha de desarmamento da população de bem. Você vê agora o Maduro falando que não aceita retrocesso na sua política social. Ou seja, ele vai pra luta se perder no voto. Não é à toa que a Smartmatic é de lá. Tá ok? Dificilmente ele perde no voto, mas se ele vai perder, vai à luta. A arma é algo sagrado, está do nosso lado, tem que estar ao nosso alcance. Você pode ver, a população americana só não tem, não é revolver e pistola, só não tem fuzil quem não quer. Número de mortes violentas por 100 mil habitantes nos Estados Unidos, três. No Brasil, pra você comprar o 22, é mais fácil tu ganhar na Mega Sena e comprar uma arma hoje em dia aqui. Número de mortes violentas, 28. Quem tá com a razão? Quem está com a razão? Somos nós ou somos eles? O que que você tem a dizer, então, a respeito da questão do crime do colarinho branco? O sujeito que tem essa conduta, como o sujeito, no caso aqui, a pessoa jurídica que tem essa conduta, como o HSBC demonstrou aqui. Qual é a sua opinião? O Paulo Ramos me conhece há algum tempo já, né? Eu fui citado no meu salão, sabe disso, Paulo Ramos? Não sei se você sabe. Eu fui citado no meu salão pelo Joaquim Barbosa, o único deputado da base do governo que não foi comprado pelo PT. E fui citado também pelo Youssef. Estão no YouTube as duas citações com imagem deles pelo doleiro Youssef. Como um dos dois do PP que não levou o dinheiro da Petrobras. Eu respondo por mim. Eu não posso culpar o Paulo Ramos por uma atitude de alguém do PSOL que porventura vem acontecendo. Nós somos... Cada um responde porque eu respondo por mim. No meu entender, a pena tem que ser rigorosa. Você pode ver, não foi à toa que manobraram a entrada de uma nova pessoa no Supremo há pouco tempo para que fosse... Tirasse do rol da formação de quadrilha a culpa do PT, o capitão do PT, José de Seu. E José de Unido, se aquilo não é formação de quadrilha, o que vai ser? Tá ok? Agora, realmente a questão do... Não só isso, a CPI do Banestado lá atrás também. Eu vi na reunião secreta lá a relação dos figurões envolvidos e foi pro espaço, foi pro saco. O que você faria, por exemplo, se você tivesse poder com o HSBC? Olha só, eu não posso... Você deixaria de ser vendido por 40 bilhões e pagar 40 milhões de multa na Suíça? Eu não decido a venda ou não de um banco. São seus acionistas, as suas assembleias e um banco que é transnacional, é completamente diferente. Tá ok? Tem legislação pra isso no Brasil? Pra nós no Brasil? Tem. Nós podemos interferir em parte nisso aí, mas não é impedir a venda. Não podemos impedir, Ronaldo, não tem como. Agora, você pode ver. Não podemos impedir a venda, mas podemos punir com rigor aqueles que saem fora da lei brasileira. Não acha isso, não? Na cara, lavagem de dinheiro, de tráfico, etc. Tudo tá acontecendo. Vamos ouvir um pouco mais o Paulo Ramos, que ele, no momento aí, foi citado por você e ele quer falar. Na verdade, eu vejo que eu não posso, no debate, tratar o deputado Jair Bolsonaro com a elegância que eu imaginei que poderia ter sido... Tem gente morrendo aí, Paulo Ramos, você tá defendendo o bandido. Só pra dizer o seguinte, o deputado Jair Bolsonaro faz menção que eu sou oriundo da polícia, sou oriundo da polícia militar. Mas você sempre disse isso, isso não é segredo pra ninguém. Ele, ele mesmo sendo oficial do Exército, ele nunca participou de uma operação policial, ele não sabe o que é o risco inerente à profissão policial, porque ele não é policial militar. E eu sou policial militar, permaneci quase 22 anos no serviço ativo, servi em várias unidades operacionais, participei diretamente do enfrentamento. Então, eu sei o que é. Ele não sabe. Porque ele nunca... Não houve guerra nesse período, ele nunca participou de nenhuma guerra. Então, ele não sabe, não tem vivência do risco inerente. ele não tem nenhuma preocupação com os policiais militares que estão morrendo, ficando paraplégicos, tetraplégicos, amputados, que são muitos. É muito fácil... Deixa eu te fazer uma colocação. Só pra concluir, eu não vivo... Não, eu não quero que você conclua, eu quero que você me explique uma questão. O vagabundo que está operando contra a PM na favela, ou no asfalto, ele está armado até os dentes. Até lá, o Estado não vai buscar arma. A grande questão, a grande questão é uma investigação profunda em relação à fabricação e à distribuição do armamento. E vou dizer uma coisa, que eu tenho certeza absoluta que o deputado Jair Bolsonaro não sabe que se ele soubesse, ele estaria tomando providência. Cabe ao exercito brasileiro fiscalizar a produção e a distribuição do armamento. Não tem nas... O Brasil é fabricante, é um dos grandes fabricantes de arma de porte. É o Brasil. E a fiscalização disso? Não há controle de quantas são produzidas e para onde elas são distribuídas, a não ser pela documentação. Não tem... Devia ter lá uma equipe fiscalizando diretamente na fábrica. O que eu perguntei, e ele desborda para responder assim, é a conta numerada e secreta. Lá na Suíça e nos paraísos fiscais. E os paraísos fiscais são controlados por Estados Unidos, Inglaterra, França. Porque a conta numerada e secreta é que tem que ser enfrentada. Acabar com a lavagem do dinheiro. Qualquer condomínio, se os bens estão sumindo, guardados numa casa, a população se revolta. Toda a comunidade financeira internacional sabe para onde vai o dinheiro da corrupção, o grosso e do crime organizado. Que é crime organizado, não é a boca de fumo na favela. O crime organizado é algo muito maior. E os resultados financeiros dos produtos e serviços controlados pelo crime organizado são fabulosos. E esse dinheiro tem que entrar no mercado lavado para ser investido ou manipulado. Eu não vejo, eu queria ver uma palavra do deputado, sobre as altíssimas taxas de juros, olha aí no Brasil, o capital financeiro mamando nas tetas, a lei de responsabilidade fiscal que contempla o pagamento de juros. Quero debater esses temas agora. E é para já. Mas antes, vamos aos nossos comerciais. Já já voltamos com a palavra do Jair Bolsonaro sobre esses assuntos que o Paulo Ramos levantou aqui. Estou preocupado, isso aí foi esse daqui. Domingo, Meio Dia é Tempo de América. Um papo sobre o nosso clube e a nossa história. Tem América na jogada, tem o presidente Léo Almada chegando junto com o torcedor. É Tempo de América. É Tempo de América. Apresentação, Vivian Machado. Domingo, a partir do Meio Dia. É Manchete. Vamos, gente. Vai começar a aula. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? Desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar suas leis e planejar os próximos dez anos da nossa educação. O prazo para aprovação das leis termina agora em junho. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe. A construção do nosso futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal. Neste domingo, nove da noite, Amigos do Sucesso com Caanda Ananda. Olá, amigos. Eu, Caanda Ananda, convido todos a participarem dos quadros SOS Cidadão, Educação Espiritual, Consciência Ambiental, Troca de Ideias, Casos de Sucesso, Viver Melhor e o sensacional ponte de renovação. Estou te esperando. Sucesso sempre. Amigos do Sucesso com Caanda Ananda. Neste domingo, nove da noite. Manchete. Oferecimento Livraria Eldorado, a Livraria dos Amigos do Sucesso. IRMF Treinamentos e Consultoria, Excelência em Gestão Empreendedora. Alô? No momento, não posso atender. Vou estar te transferindo. Me transfere, não. O senhor pode estar aguardando. Está de novo, não. Retorne, 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 retorne. Não faz isso comigo. Nosso sistema caiu. Sem musiquinha, sem lenga-lenga. Se você quer resolver seus problemas, ligue para o Alô Alerje. 0800 022 0008. Alerje. Aqui você tem poder. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Apresentação. Ronaldo Donatsky. Muito bem. Antes de... O Marcelo Alonso está aqui nem é policial, não. O senhor vai ter o tamanho dele. É, não. O Bolsonaro se assustou Eu estou acompanhado aqui de um amigo, o Marcelo Alonso, lá da colônia Juliano Moreira. É um companheiro que veio me visitar. Eu aproveitei. É uma honra receber ele aqui. O horário trouxe aqui comigo. Mas, embora seja um homem corpulento, é completamente pacífico. Ele é um homem que não está aí com esse estresse todo da luta. Vamos em frente. Vamos conversar antes de voltar com o Jair Bolsonaro com o Francisco Aprismo. Vamos lá, Francisco Aprismo. Caiu a linha dele. Eu tenho o Rogério Salles na linha também. Fala, Rogério. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem. Vamos rápido, por favor. Vamos rápido. Duas coisas que eu tenho também antes de falar de chamamento. Fala bem, Paulo Ramos, porque o BG não foi quem tinha arma. Foi um policial que matou e trocou a roupa. Aquela dançarina de funk estouraram a cara dela com uma arma pesada em casa. Você tem alguma pergunta para fazer, o meu querido Rogério Salles? Eu falei que estou contra a polícia. As pessoas não sabem. O instinto fica calorável. Na vez em que você botou a pesquisa, todos que falam assim, tem que estourar, lava a cara do cara. Já passa violência no sangue. Mas qual é a pergunta que você quer fazer aqui? Uma para o Paulo Ramos e duas para o Jair. Vamos lá. O Paulo Ramos é o seguinte. Até quando a música dá dano para o magistério, eu queria passar pela cama do Paulo Ramos, esse negócio do magistério ganhar quase 3 mil reais se tiver 3 filhos para a Bolsa Escola. Mas qual é a pergunta? Isso é normal? Então tá bom. Ele vai te responder. Ele vai te responder. Depois você pergunta ao Jair. Tá bom? Vamos lá. Alô? Oi, tô ouvindo. Então espera aí. Vamos lá, Paulo. Por favor. Não. Foi votada na Assembleia Legislativa a proposta. Eu votei contra o auxílio educação Bolsa para os magistrados, mas votei a favor do auxílio para os serventuários. E agora ingressei com um requerimento de comissão parlamentar de inquérito para investigar os altos salários dos juízes e dos desembargadores contrariando o teto imposto pela Constituição. Então é uma luta. Vamos lá. Tá certo. Pergunta agora para o Jair Bolsonaro. Eu vi o senhor lá na... Ô Rogério. Oi. Eu queria te pedir para você me atender. Faz a sua pergunta para o Jair Bolsonaro, por favor. É, eu vou falar rápido. Eu vou falar sobre isso. Eu vi ele passando pelo Jair Bolsonaro no Raul Gil e vi ele passando que foi um supor com aquela menina atrapalhando. Agora, duas coisas. Uma foi a parte de Atalhia em São Paulo que veio e tripo de cima de todo mundo e disse que agora você não fez pede de tolerância e sou intolerante. Outra, que teve agora o Jair Bolsonaro... Mas qual é a pergunta, ô Rogério Salles? Eu vou chegar, ô Ana. Só raciocine, calma. Então, eles são mais intolerantes. O que que vai ser feito uma palavra, alguma coisa que passa naquele grupo parada gay e a redução na maior idade ninguém quer, mas agora reduzir um moleque com 18 anos pode ser perfeito. Para político, para cargo político, pode reduzir a idade. Senador, 29 anos. E para menor idade não pode. Por que que não pode ser o Jair Bolsonaro? Tá colocada a tua pergunta, então. Um abraço para você. O Bolsonaro vai te responder. Vamos lá, Bolsonaro. Vamos lá. Primeiramente, aqui, o Ronaldo. O ano passado, eu segurei sozinho na Câmara a não votação da revogação do alto de resistência. E tive uma excitação muito grande por parte dos policiais militares operacionais. Que os operacionais que estão na linha de combate, eles querem o alto de resistência e quando vão para a reserva, eles querem manter o porte de arma deles, sim. Mas o policial militar, que é um gravatinha, ele não está preocupado em encontrar na esquina um ex-apenado e tirar o atraso com ele. Então, essa é a historinha de que eu não visito o Paraprest. Não adianta nada visitar e depois ficar votando quantos caras por aí. Eu boto a cara a tapa. Ah, não é o meu caso, não. Eu defendo o alto de resistência. Não, não. atrapalha aqui, Paulo. Não é porque você fala genericamente e fala gravativo. Olha aqui, eu não tenho mais condição física de me meter no meio de vocês dois aqui, não. Tem que criar atenção aqui. Se vocês brigarem, eu vou apanhar aqui porque eu estou no meio. É que é muito... Tem que falar com objetividade. Não é generalizando, não. Fala com... Você, o seu partido é o PP. Está lá no Petrolão até... O PP, o seu partido é o partido do Petrolão. Eu estou aguardando. Aliás, tem dois PES, dois Petrolões bem grandes e você está lá no partido. Paulo Ramos, deixa eu... Por que você não denuncia os corruptos do seu partido? Por que você não rompe com o partido? Você está lá, ó. Está lá no Petrolão, então. O seu partido é o partido do Petrolão. Junto com o PT e junto com o PMD. O que é ganhando o grito? Paulo Ramos, tá bom. Responde a isso. Por favor, vamos deixar o Jair responder. Eu tenho gravado aqui fita da Janira Rocha dizendo que roubou sim e foi para montar o PSOL. O que você fez? Você não fez nada. Agora, o meu PSOL do PP está tudo no Supremo. Estou aguardando, Ronaldo. Eu quero saber qual é a fita porque isso não é verdade. Mas, pô, estou mostrando quanto é jornal. Não, é. Sai no jornal, sai também. Sai muita coisa no jornal. Isto não é verdade. A deputada Janira não desviou recursos do sindicato para construir partido nenhum. Foi vítima de assessores que quiseram vender um dossiê. fizeram um dossiê para vender. Não foi para denunciar. E foram vender para uma inimiga. Por um milhão e meio. Se fosse para denunciar, eu até acolheria como sincero. Eu quero dizer a vocês dois que nós não vamos ajudar os nossos ouvintes a entenderem os debates que a gente poderia fazer aqui se vocês ficarem um buscando dar uma sacaneada no outro. Vai ver que ele fala de partido? Falta o seu partido. Tá bom, então eu vou pedir a vocês dois que me ajudem a voltar para o trilho que nós queríamos levar nessa conversa aqui. Mas vamos continuar. Eu tenho certeza que eu posso... Olha só, vai servir para muita gente. Nós estamos para votar na reforma política a tal janela. Ou seja, o deputado que quiser sair do partido ele pode sair para outro sem perder o mandato. Se eu sair do meu partido hoje eu perco o meu mandato. Eu tenho que ser expulso ou confirmar uma perseguição se eu perco o meu mandato. Eu não posso fazer isso. Eu acabei de sentar... Mas isso também vale para ele e vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Sabe quem quer. Eu acho válido, né? Essa questão aqui. Agora, fica desviando a atenção porque eu tenho que decidir a taxa de juros. Eu tenho que falar de inflação. Mas eu posso te pedir um favor? Responde ao ouvinte. Ele te fez uma pergunta. A pergunta é a questão da maioridade de 16 anos, né? Eu tenho a emenda minha de deputado de mandato. Acho que o Paulo Ramos estava em Brasília. 96. Não sei se você estava lá. 96. É a minha. Não, não tanto. 96. A minha emenda mais antiga de parlamentar de mandato é a minha passar para 16 anos de idade. Que eu sei, eu entendo que a garotada tem plena consciência do que está fazendo, ok? Outra coisa. Parada gay. É o que eu posso fazer? Pronunciamento, me sumo lá à bancada evangélica, à bancada católica. É um crime que esses caras fizeram. É um crime. É um crime. É o que esses caras fizeram. Agora, no tocante aí, é essa questão de viripendiar imagens. Hoste em forma de preservativo. E o pessoal simulando aí recebê-la. É um homem lá, gay, sendo crucificado, trocando beijos com outro. Isso é um crime. Isso é previsto no código penal até. Agora, se você chama um cara de boiola, é o suficiente para te processarem. Como eu estou com um processo, não chamei ninguém de bola. Mas sabe que eu estou com um processo em Madureira, em primeira instância, condenado a 150 mil reais? O que eu falei é o seguinte. Que eu não participaria de uma parada gay, porque eu estaria promovendo os maus costumes e acreditar na família, em Deus. Por causa disso, em primeira instância, estou condenado a pagar 150 mil reais. Que tolerância é essa, né? Agora, tem o deputado mais ativo gay em Brasília, é o deputado PSOL, Jean Wyllys, que inclusive debochou do PSOL quando rezou o Pai Nosso na tribuna da Câmara essa semana, debochou. E não está acontecendo nada com ele. Tá ok? Então, é uma coisa, é a violência que estamos aqui. Essa liberdade, essa libertinagem total que a gente está vivendo do politicamente correto, do vale tudo, do coitadismo, etc., é que nos leva para a violência. Eu desrespeito. Então, nós temos que aprovar a redução da maioridade penal? Sim. Temos que manter aí o alto de resistência? Tem que continuar valendo? Sim. Nós temos que acabar com a história de progressão em pena, anistia, apenas essa história de crime de baixo potencial, você paga uma cesta básica e vai para a rua. Tem que mudar isso aí agora. Muda é o Congresso, tem que mudar na lei. Agora, os partidos de esquerda, geralmente, são sempre favoráveis, estão do lado dos bandidos. Quem visita a família de bandido, geralmente é o pessoal de direitos humanos, vinculados às assembleias ativas, do PSOL, do PCdoB e do PT, e quem visita o outro lado, geralmente é o nós, é o Flávio Bolsonaro, é Jair Bolsonaro, de vez em quando, que estou em Brasília o tempo todo, não posso visitar também. Agora, eu já sei da dor deles e eu tento amenizar como a dor deles, legislando favoráveis e evitando, Ronaldo, que leis sejam revogadas, que prejudiquem os policiais militares. Esse é o meu trabalho e tenho feito, muito bem feito em Brasília, e a aceitação que o meu filho tem dentro da Polícia Militar é infinitamente maior do que tem o nosso colega aqui do outro lado, que veio da Polícia Militar. Celso Pontes na Linha. Logo em seguida, o nosso queridíssimo Paulo Ramos vai fazer as suas colocações. Celso Pontes na Linha. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, você. Tudo certinho aqui. O Paulo está comendo aqui no estúdio. Eu estou ouvindo, olha só. Estou ligadão no papo. Paulo Ramos, foi aprovado essa semana passada, na Assembleia Legislativa, a isenção de IPVA para o deficiente que compra carro. Você sabe disso, né? Sei, sei. Foi antes. Bom, então é o seguinte, eu vou te mostrar uma coisa. Existe um contrasenso em isso tudo na lei que dá essa isenção. Não a do IPVA, a isenção do imposto. Para o federal, por exemplo, eu comprei o carro já há duas vezes, eu tenho direito. Mas a estadual, eu não tenho direito porque eu nomeio uma motorista. Então, eu só tenho direito ao imposto federal. Eu tento, através de um advogado, buscar igualdade de tratamento. Eu não consigo. É moroso, a justiça está morosa quanto ao assunto. porque realmente deve existir na minha forma de pensar uma igualdade de tratamento. Porque o estadual, ele dá somente para aqueles deficientes que dirige o seu veículo, não para aquele que nomeia motorista. Diferente do projeto dessa semana que exenta a mim também. Eu tive acesso, apesar de um leitor aqui de tela muito maluco, com a voz horrível, mas eu tive acesso. Então, o que eu entendi é que eu terei direito. Ô Celso, você quer fazer alguma pergunta direta ao Paulo Ramos? A pergunta é essa direta. Se ele pode cuidar, eu posso levar documentos e deixar no seu gabinete? É desigualdade de tratamento. Ele vai te responder, ele já entendeu e vai te responder, querido. Entendeu, né? Pois é, Paulo Ramos, é desigualdade de tratamento que eu falo. Olha, gente, um abraço para vocês. Obrigado, querido. Obrigado pela participação. Eu estou aqui. Um abraço. Valeu. Celso, me visita lá que eu vou te mostrar os projetos que tem sobre a questão do IPVA, que eu sou até contra o próprio IPVA. Tem estados que não têm o IPVA. Mas para dizer o seguinte, é o deputado Jair Bolsonaro. Eu não sei avaliar a questão que ele fala de aceitação aqui, aceitação ali. Ele é do PP. Então, ele é santo imputeiro. Porque o partido que ele integra, há anos, integra o poder. Participa desse poder. O PP é um partido da base de sustentação, foi da base de sustentação do governo Lula, da base de sustentação do governo Dilma, e está aí, envolvido, nesse antro de corrupção. Mas não é na última eleição, não. Já está há algum tempo. Não é de agora. Então, ele, eu vou imaginar, é santo imputeiro. Ele poderia ter buscado, então, uma outra trincheira partidária. Mas ele acabou de dizer aqui que ele não pode sair agora no meio do caminho. Estou falando antes. Está bem. Eu nunca votei com o meu partido, Paulo Ramos. Eu estou dizendo o seguinte. O que vale é o voto, Paulo Ramos. Você queria que eu fosse para o PSOL isso? Eu não queria. Eu não quero nada. Você quer o quê? Eu só estou respondendo a sua afirmação e me permita concluir. Quando chegou na questão do HSBC, ter diversor. Na questão das taxas de juros, ter diversor. Na questão das contas numeradas e secretas, não responde. Eu quero saber o seguinte. Você sabe que eu sei o número da conta dos caras? Eu sei o número da conta do Zé Dirceu? Não. Se é que ele tem conta? Eu não amo. Olha aqui. Eu sei o número da conta dele. Eu tenho como levantar o número da conta dele? Os aliados do Zé Dirceu são os seus companheiros de partido. São eles que são do PP, que estão lá no Petrolão, no Mensalão e tudo quanto é Rão. São eles que estão. Então, eu não tenho aqui que tratar do Zé Dirceu, do Zé Genuíno. Quem tem que tratar do José Janene, do pessoal do PP, é o deputado Jair Bolsonaro. ele é que tem que dizer como é que ele convive com os amigos do Zé Dirceu, com os amigos do Zé Genuíno, que são amigos dele que são amigos dele de partido. Não, não vem com essa bravatinha, não. Vou pro pessoal, defender o kit gay nas escolas. Não vem com escapismo, não. Não vem com escapismo. Isso é escapismo. Vamos fazer o seguinte. Os dois microfones estão fechados e eu vou pedir a vocês que tenham um pouco de paciência um com o outro. Eu entendo muito bem que vocês têm relacionamento humano correto fora daqui e eu quero pedir que vocês voltem a ter esse relacionamento enquanto a gente pode terminar esse programa porque senão não vamos acabar com ele. Religa o microfone dos dois, por favor. Agradeço. Não, religa. Ah? Não, já desliguei, mas vou religar. Tá lá focando. Vocês respiraram, se acalmaram um pouquinho. Eu vou passar a palavra ao meu querido Francisco Apriso que está na linha e logo em seguida eu vou dar a palavra ao Jair Bolsonaro. Vamos lá. Boa tarde, doutor Ronaldo Galeves. Rápido, por favor. Rápido, por favor. Eu gostaria que os dois deputados o Paulo o Paulo que aí está Paulo Ramos Paulo Ramos eu gostaria Paulo Ramos que você fizesse uma lei que o escolarinho branco fosse para cadeia mas cadeia comum entrasse na cadeia comum porque o senhor ele o senhor é muito bom de plenária mas de ação não estou vendo não. agora quanto ao por que você está dizendo isso? ao Bolsonaro não, eu estou vendo aí que era uma discussão que não seria com o Bolsonaro essa discussão não seria nesse programa não seria com o Bolsonaro seria uma discussão em leis ele em leis criar leis para que realmente viesse para o Estado porque o Estado não estava abandonado o Estado não estou vendo ação de deputado nenhum ainda no Estado agora contra o Jair Bolsonaro o Jair Bolsonaro eu gostaria que no momento que eles começaram a pedir a comissão da verdade agora pedisse a comissão da verdade de todos eles que estão nessa nesse escândalo aí do país que passasse esse país agora em branco passasse esse país a limpo você está falando de que? do mensalão do lava janta do mensalão de tudo dos corruptos que aí estão em Brasília tá certo tá bom Bolsonaro um abraço a você Bolsonaro rapidamente por favor responda a ele e logo depois vou passar para o Paulo Ramos a comissão da verdade da Dilma Rousseff que é uma comissão mentirosa não quer apurar o caso Celso Daniel Toninho do PT não quer apurar nada disso os próprios asas da Dilma Rousseff junto a Var Palmares na execução apaulada do tenente da Força Pública atualmente Polícia Militar de São Paulo Alberto Mendes Júnior num carro bomba no QG do Segundo Exército São Paulo roubo do cofre do Ademar e no livro do Mujica agora Ronaldo tá bem claro tô lendo o livro do Mujica Dilma Rousseff tá lá o Mujica dizendo o ex-presidente do Uruguai que Dilma Rousseff toma decisões de Estado fundamentada nas inteligências venezuelana e cubana precisa falar mais alguma coisa no tocante a isso? não tem o que falar absolutamente nada nós não podemos aqui começar a desviar eu não posso fazer nada sozinho em Brasília nem o Paulo Ramos pode fazer nada aqui nessa administrativa o projeto de lei que sugeriram para o Paulo Ramos não caberia a ele caberia a iniciativa minha deputado federal tá ok então os problemas do Brasil nós temos que arranjar punição para isso eu não sei se o Paulo Ramos falou aqui ele acha que ele é contra o seu mandato penal não sei só conta a favor Paulo Ramos eu sou contra reduzir a idade só sim ou não então o que nós temos para tirar um menor que está matando da rua tem que ir para a cadeia não é ir para a fundação casa sei lá onde for querido querido Jair infelizmente nós chegamos ao final do programa vou te substituir não vou te passar para lá para você se despedir querido Jair para você se despedir nós vamos marcar um novo encontro para vocês de kimono saírem no cacete aqui eu vou ser o juiz eu não quero não ele é lutador vai me bater obrigado pela oportunidade Paulo Ramos apesar da divergência a gente vai sair daqui apertar as mãos que tem que ser assim na democracia agora nós temos que buscar a solução o povo está sofrendo tem cadáver nas ruas e nós temos que evitar não temos o que fazer com o cadáver enterrar agora com quem fez aquele cadáver você tem que punir esse cara até para servir de exemplos demais e não achar que isso aqui é uma vítima na sociedade que ele pode ser recuperado que não pode nós temos que realmente a resposta é por aí reduzindo a maioridade penal agravando as penas etc valeu muito obrigado Jair Bolsonaro pela sua participação aqui no Confronto Manchete Paulo Ramos para as suas despedidas e as suas considerações finais primeiro que nós vamos sair daqui como sempre saímos como sempre nos encontramos então não há divergência temos profundas e acabou mas dizer para o Abris o seguinte eu quando fui deputado federal eu fiz uma proposta para acabar com o foro privilegiado é isso que ele está pedindo eu acho que ele não entendeu na Assembleia Nacional Constituinte é só olhar as minhas propostas uma delas o Brasil não manterá relações diplomáticas e nem comerciais com países que tenham o sistema de contas numeradas e secretos e não prestem informações das movimentações financeiras feitas para o Brasil o Cuba apresentei apresentei para todos os países então deixar um abraço vamos lá a luta é grande as divergências são importantes e vamos continuar aprofundando Ronaldo o seu programa é democrático e deixo um beijo também para o deputado mas sem dúvida nenhuma na testa não aceito não aceito não aceito